Só é possível ajudá-lo a encontrar algo dentro de si Galileu Galilei com um baita autoconhecimento Um cara que foi revolucionando a astronomia na nossa história Um cara que era filósofo, astrônomo, físico, matemático O cara era tudo, descobriu as montanhas da lua, os anéis de Saturno, entre outros feitos E o que ele expressa nessa frase é o que a gente tem que levar pra nossa vida Muitas vezes a gente tenta ensinar as pessoas aquilo que a gente quer Só que se elas não estiverem comprometidas em entender Ou não estiverem no momento delas certo da vida Em querer fazer parte daquilo Muito provavelmente essa pessoa não vai aprender nada A gente não tem esse poder de mudar as pessoas ou de ensinar Mas sim elas mesmas têm aquele poder de Pô, agora eu tô pronto pra isso, agora eu quero aprender isso Agora eu quero desenvolver tais habilidades E quando ela estiver naquele momento O ouvido dela vai crescer absurdamente Galileu Galilei com um autoconhecimento aqui pra gente A gente não tem que levar pra gente Obrigado.